Em 2001, dois sequestros chamaram a atenção do Brasil inteiro. O primeiro foi com a filha do Silvio Santos, a Patrícia Abravanel, e o segundo, não muito distante desse primeiro, foi com o próprio Cenoura Abravanel. E o pior, dentro da sua própria residência. O final dessa história todo mundo já sabe, né? Mas algumas dúvidas surgiram no decorrer desse drama que nunca foram respondidas. Como, por exemplo, qual seria o valor exato que o Silvio Santos teria entregado aos sequestradores e até mesmo a morte, incrivelmente suspeita, de Fernando Dutra Pinto, o sequestrador do Silvio Santos. Nesse vídeo a gente vai relembrar todo esse caso que parou o país inteiro. O dia em que o Silvio Santos foi sequestrado dentro da sua própria casa. Eu sou o Marcelo Nilos, fica comigo depois da vinheta, eu te conto. Inicialmente, um recadinho aqui do nosso patrocinador, que é a Blaze. A Blaze é um site para maiores de 18 anos. Então, caso você tenha menos de 18 anos, pule esse anúncio para a minutagem que vai aparecer aqui na tela agora. Bom, lá tem diversos jogos para você se divertir, se entreter. Você também pode conseguir ganhar alguma graninha jogando. Porém, é bom sempre lembrar, né? Que você pode tanto ganhar quanto também perder. Então, tenha responsabilidade ao jogar. Pessoal, o jogo que a gente vai jogar hoje é o Crash. Crash, esse é o clássico original do site, vocês já conhecem, né? O objetivo desse game é retirar o seu valor antes de crachar. E quanto mais tempo você espera, maior é o seu multiplicador. Porém, maior também é a chance de crachar, né? Então, a gente vai jogar aqui para vocês entenderem. Eu estou com uma banca aqui de 13.500. Eu vou colocar 2.500 e eu só vou retirar quando, pelo menos, a gente conseguir dobrar esse valor. Então, vamos lá. E aí, deu bom. A gente retirou em 2.16. Olha só aí a nossa banca como é que ficou. Com 16.400. Para jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. E agora você também pode fazer o saque através do Pix. A Blaze também conta com suporte para que você possa tirar as suas dúvidas, né? É só descer até a abinha que está escrito ali, suporte ao vivo, e mandar a sua pergunta caso você tenha alguma, tá? Se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar a sua conta, usa o código aqui do canal chamado NÃO ADIVINHO. O SEQUESTRO DE PATRICIA Como eu disse antes, o Silvio foi sim sequestrado, mas antes disso, quem passou pelo desespero de estar preso com um criminoso foi a sua filha. Que hoje é uma das caras do SBT, mas que na época não era tão conhecida assim, a Patrícia Abravanel. A Patrícia, na época, estava cursando a faculdade de administração e tinha em torno de 23 anos. No dia 21 de agosto de 2001, ela estava saindo da sua casa para pegar o seu carro na garagem e ela foi abordada agressivamente por um homem. Isso era por volta das 8 horas da manhã e o criminoso já chegou com uma arma apontando ali na cabeça dela. Foi nesse momento em que o plano do sequestrador Fernando Dutra Pinto começou. Quando eu encontrei, cruzei com ele dentro de casa, ele estava com a funcionária e aí ele perguntava assim, Quem é você? Aí eu falei, eu sou a Patrícia e a funcionária é ela, é filha. E aí ele, você vai comigo, vai comigo. Aí ele deixou ela, me pegou e aí a gente foi até a garagem, eu entrei no carro e aí naquele momento ele colocou um capuz em mim, eu entrei no carro e ele falou assim, olha Patrícia, isso aqui é o sequestro, eu sou o tubarão 1, ele é o tubarão 2. Que isso! Tô arrepiada. Nessa hora, eu lembrei do sonho. E aí eu só vi assim, Deus tá comigo. Tipo assim, Deus já tinha meio que... E aí no sonho eu nadava no meio dos tubarões e nada acontecia comigo. Então me veio aquela certeza que nada ia acontecer. O Fernando, ele era um rapaz comum, classe média baixa. Quando ele terminou os estudos, ele tentou cursar uma faculdade de direito, mas por conta da falta de dinheiro ele não conseguiu. Isso fez com que ele então arquitetasse esse plano de sequestro da Patrícia, com o intuito, é claro, de conseguir um bom dinheiro, um belo dinheiro e viver bem. Quem é Fernando Dutra Pinto? E como o Brasil e o mundo acompanharam cada segundo dessa história. Quando foi mais ou menos ali, uma hora da tarde, perceberam que a Patrícia tinha sido sequestrada, ninguém tava mais conseguindo se comunicar com ela. E aí é claro que na hora as autoridades ficaram sabendo aí e começaram então a perícia, todos esses procedimentos que seriam necessários nessas situações, né, pra investigação começar. Com isso, já tinham conseguido ali informações que poderiam ser usadas como provas. Por volta das 15 horas, aconteceu então o primeiro contato com o sequestrador por meio de um bilhete. Nesse bilhete, os sequestradores disseram que eles queriam 1 milhão e meio de dólares. Pelo menos, em 2001, o dólar não passava de 2 reais. Com isso, a polícia especializada de antissequestro foi chamada. E a partir dali, assumiram o caso e começaram a tentar convencer o Silvio Santos a não pagar o valor do resgate ao sequestrador. As autoridades abriam um tipo de central de atendimentos aí com o intuito de receber denúncias, né, denúncias anônimas em relação ali a esse caso dos sequestradores, né. A essa altura, todos já estavam cientes da situação, principalmente porque todas as mídias estavam cobrindo esse sequestro. O problema foi com que toda essa exposição, a central de atendimentos, né, acabou se tornando uma várzea, recebendo muitas pistas que eram falsas, os dias foram se passando e nada de descobrirem onde a herdeira estava. O nervosismo, é claro, já estava tomando conta do mestre do baú, até mesmo por conta de que ele tinha o dinheiro para poder pagar o resgate ali tranquilamente. Só que pelo pedido feito pela polícia, ele se manteve firme e confiando nas autoridades. O fim do sequestro. O evento marcou tanto o país que a mídia toda ficou cobrindo o caso por 24 horas ali na semana que aconteceu. Não se falava em outra coisa, né, rolou mais aí de 500 testemunhas dando depoimentos por dia sobre o caso. Era gente dando dicas, falando de provas, mas nada de encontrar o que realmente importava, os sequestradores e o cativeiro. Uma semana se passou e depois de muito sofrimento, Silvio e a família decidiram que iriam sim negociar com os sequestradores. Ele pagou uma quantia que até hoje ninguém sabe ao certo. O próprio Silvio Santos falou aí sobre a quantia de 500 mil reais aí num programa dele, o que deu a entender que essa poderia ter sido então o valor que ele pagou na época. O homem que sequestrou Patrícia Abravanel mostrou ser um bandido frio, capaz de ações inesperadas. A perseguição a Fernando Dutra Pinto começou ontem à noite. A Patrícia foi liberada pelos sequestradores, voltou pra casa e chegou lá com o mesmo carro em que ela foi pega, né, acho que era um Passat, se não me falha a memória. No outro dia, ela apareceu na sacada da casa junto com o pai e deram uma das entrevistas mais marcantes da história da TV brasileira. Eu não vou me interromper com a polícia, eu não vou me envolver emocionalmente com eles, imagina, entendeu? A polícia vai fazer o trabalho dela e eu vou ficar na minha. Eu tô salva, eu tô dando glória a Deus, entendeu? Quero só agradecer a vocês a compreensão, agradecer a vocês o tratamento que vocês deram a esse caso. Na entrevista que ela deu no podcast do Carlos Alberto, a Patrícia chegou a contar um sonho que ela teve, né, e que durante o sequestro ela percebeu que ela estava com Deus do seu lado. Na época, ela até comentou que os próprios sequestradores disseram que o Deus dela era poderoso e tudo mais. No sonho, eu entrava na gaiola e os tubarões estavam dentro da gaiola. E aí, a funcionária que trabalhava na casa dos meus pais, eu deixava ela e eu mesmo entrava na gaiola e eu nadava com os tubarões. Eu entrei no carro e ele falou assim, olha, Patrícia, isso aqui é o sequestro, eu sou o tubarão 1, ele é o tubarão 2. Bom, mas e aí, como que ficaram então os sequestradores? O destino dos criminosos. Claro que a polícia continuou na busca dos sequestradores. Dutra, que planejou tudo, ele estava escondido em um flat e ele acabou sendo descoberto porque ele estava usando ali um nome falso, né, desconfiaram, enfim, a polícia foi atrás dele. Na ficha de entrada, nome falso de Claudemir Souza, profissão declarada, músico. Mas logo esse hóspede do apartamento 1004 chamou a atenção dos funcionários. Policiais da delegacia foram ao quarto e confirmaram. Além das armas, havia 464.850 reais, o que levou à desconfiança. Entraram ali num confronto com o meliante e o Fernando Dutra conseguiu matar dois policiais. Enquanto ele estava no conflito, ele tomou um tiro e conseguiu fugir. Na recepção, os hóspedes escutaram parte da ação. De repente, ouvimos mais tiros nos andares e o pessoal gritando que ele estava no elevador, no elevador. Foi quando nós saímos correndo do prédio. Mas Fernando desceu apenas um andar de elevador. Quando percebeu que estava cercado, mostrou do que seria ainda capaz. Quebrou o vidro aqui do nono andar e desceu pelo lado de fora do prédio. Apoiou os pés numa parede, as costas na outra. Outra aqui, ainda as marcas, inclusive do sangue. Escorregou nove andares até o térreo. Depois, saiu caminhando do flat. A polícia, então, começou uma perseguição. Na mesma noite, colocou cerca de 400 pessoas para encontrar o Fernando. O sequestro tinha acabado, mas o caos continuava. Todo mundo querendo saber onde o criminoso estava. Principalmente porque, além de sequestrar a filha do Silvio Santos, ele tinha ceifado a vida de dois policiais. E aí, meus amigos, aí não ia ficar barato, não. O sequestro de Silvio Santos. Bom, isso tudo que eu te contei aconteceu em menos de duas semanas. No dia 30 de agosto, chegou à mídia uma notícia que ninguém estava esperando. O pesadelo estava longe de acabar. E o fugitivo, o Fernando Dutra Pinto, tinha conseguido entrar dentro da casa do Cenoura Bravanel. Vocês acreditam nisso? Seu Silvio! Na boa! Fica na boa. Fora, porra! Você tem que me ajudar! O sequestro aconteceu por volta das oito horas da manhã. A intenção de Dutra era de ir até a casa de Silvio, sequestrá-lo para tentar conseguir alguma proteção. Ele queria que o Silvio Santos dissesse para as autoridades para que ele fosse só preso. Porque estava com medo de ser morto, lógico. Caso contrário, ele iria matar o Silvio Santos. Então, você vê a moral que o Silvio Santos já tinha na época. Bom, com isso, até a Globo deixou a concorrência de lado. E lá, pelas nove horas da manhã, passaram a transmitir ao vivo e sem interrupção as imagens do lugar onde tudo acontecia. O que fez o Brasil parar para acompanhar, com a apreensão, todo esse drama vivido pelo mestre do baú. A rua foi cercada pela polícia. Começava uma penosa negociação. O sequestrador, com duas armas, mantinha o empresário na cozinha da casa. A liberdade de Silvio Santos. Com o país todo acompanhando o caso, ele finalmente teve fim às 14h55, quando o Fernando decidiu se entregar. Isso só aconteceu porque o governador, na época, que era o Geraldo Alckmin, foi até o local para trocar de lugar com o Silvio. Porém, depois de muita negociação com a polícia, o Fernando acabou se entregando. E o cenoura Bravanel saiu da sua casa, junto com o Geraldo Alckmin, são e salvo. A prisão de Dutra. Os dois sequestradores que participaram do sequestro da Patrícia foram, ao que é dito, presos no dia 21 de agosto. O comboio que levava Fernando Dutra percorreu 30 quilômetros de ruas e avenidas. O destino dele era o mesmo dos presos que precisam de segurança para não serem mortos na cadeia. E parece que tinha mais dois. No caso, o Fernando, né? E um outro que, sinceramente, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Todo mundo se lembra mesmo é do Fernando Dutra, que foi para a cadeia e, por lá, ele aproveitou a visibilidade e começou a dar entrevistas para jornalistas. Ele até escreveu um livro chamado Fernando Dutra Pinto. Você acredita em mim? Contando, então, sobre toda essa história na visão dele, né? Do criminoso. Eu queria monetizar de alguma maneira aí, pelo jeito, né? Eu não duvido nada que se ele estivesse vivo até hoje, que esses filmes aí que estão fazendo dele aí, que estão fazendo com o que está usando ali, né? Ele, no caso, né? O criminoso ali que sequenciou o Silvio Santos. Ele não ia querer direito autoral. Bom, o que ninguém imaginava, ou alguns imaginavam, era que o seu fim seria bem rápido. Quatro meses depois que ele foi preso, Fernando acabou morrendo por conta de uma infecção generalizada. Pelo menos foi isso que disseram. Uma morte que muitos acharam bem suspeita. Afinal, ele era um indivíduo saudável, né? Não tinha por que morrer de uma infecção. Existem algumas teorias sobre o que, de fato, teria acontecido com Dutra. Mas é claro que isso é assunto para um outro vídeo. Então, aproveita e se inscreve aqui no canal e me diz aqui se você quer um vídeo abordando esse caso na visão do criminoso e abordando essas teorias que falaram aí sobre a morte de Fernando. Bom, o que você acha que, de fato, aconteceu com o Fernando? Será que ele morreu mesmo por conta de uma infecção? Ou teve alguma coisa aí que a gente não sabe? Comenta aqui embaixo. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Então, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.